Oi galerinha do meu canal, tu lembra do outro vídeo que eu fiz, quando a Santurana tava bem pequenininha? Mas agora ela tá gigante, bora lá ver? Dá o seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, bora lá! Gente, claro, eu tô de bota, né? Minha mãe também, que eu sei lá, a Santurana vem aqui, ó, vai demorar a gente já pode saber se tá aí, pode falar um pouco. Gente, e eu e minha mãe tá de bota, porque se a Santurana vem assim, ó, vai fechar. Gente, desculpa que minha perna tá suja, tava lá rolando, né? E eu tô assim no sítio do meu pai. Bem no sítio do meu pai. Gente, tô com medo aqui. Vamos começar mostrando essa Santurana aqui, olha. Ah, isso é um fenômeno. A gente nunca viu isso aqui. Tem bastante, elas tão pelo chão, ó. É o cachorro, é o cachorro. Vai pra lá pra gente mostrar lá. Tem bastante Santurana. Cuidado que tem um monte no pé. Olha, tudo isso aqui é a Santurana. Olha que incrível. Se você já viu isso, bota aqui embaixo do meu canal. Eu quero saber. Gente, nunca vimos isso. Toda a nossa vida, né, Bi? É, eu nunca. Olha como tem Santurana nessas árvores. Olha aqui. Todo esse pretinho. Olha, gente, a varinha. E nem o brado que tá por aí. Olha, não mata, hein. Vem, cuidado aí, tá? Gente, essa é coisa da natureza. Olha como elas tão grandes. Né, Bi? É, repara no outro vídeo pra esse vídeo. No outro vídeo elas estavam bem menorzinhas, né, Bi? Tá bocinha, né? Vamos lá pra gente mostrar um pouquinho ali. Depois já tem bastante no chão. Gente, olha, isso aqui tá bem pequeno. Parece que ele acabou de nascer. Gente, olha aqui. Tá cheio de Santurana. Não, não, não. Gente, vem se Santurana. Valer esse a 100 reais? A gente podia juntar aí um copo, assim, ó. A gente tava indo lá na área. Se Santurana, né? Valer esse 100 reais, mil. A gente tava juntando assim no botinho. A gente tava rico. Olha a bolinha aqui. A bolinha tá na trilha. É. Vamos lá na trilha. Vamos fazer trilha. Mãe, a gente vai lá na... Sempre a gente faz essa caminhada aqui. Fazendo a trilha pra pedra. A gente vai lá na pedra? Só que hoje a gente não vamos na pedra. A gente foi na pedra ontem. Nós só viemos mostrar pra vocês.